As caixas de luz de drywall da Mancovavin oferecem uma solução prática e eficiente para instalações elétricas e de comunicação em paredes de drywall. Com materiais de alta qualidade e design inteligente, essas caixas proporcionam fácil montagem e resistência, disponíveis em caixa 4x2 e 4x4. Para atender as suas necessidades, permitem a instalação segura de interruptores, tomadas e dispositivos elétricos. As caixas de luz de drywall da Mancovavin são a escolha confiável para uma instalação organizada e profissional em projetos de construção e reforma. Você encontra as caixas de luz de drywall da Mancovavin só aqui na Sodimac, em uma de nossas lojas, no site ou no app.